E o Conselho Deliberativo do Barreto Esporte Clube se reuniu aqui no Estádio Fortaleza na noite de hoje para tratar de diversos assuntos, alguns deles já pertinentes à temporada de 2014. Para a temporada de 2013, algumas decisões também deverão ser tomadas, entre elas a antecipação das eleições para a formação de um novo Conselho. Na reunião, presidida pelo advogado Chafei Ansei, estiveram presentes 12 membros do atual Conselho, além de pessoas que se manifestaram em colaborar com o Toro do Vale em 2014. Embora todos apresentavam em comum o amor ao clube, em alguns momentos as discussões foram bastante calorosas. Entre os principais tópicos da reunião, ficou determinado que no próximo dia 23 de outubro, às 19h, acontecerá as eleições para a escolha do novo Conselho Deliberativo. Os sócios do Toro do Vale irão eleger 20 membros, mais 5 suplentes, que deverão tomar posse logo após a apuração dos votos. Em seguida, ou seja, ainda na noite do dia 23 de outubro, estes conselheiros estarão elegendo o presidente do Barretos Esporte Clube. Convido a todos os torcedores barretenses interessados em participar do Conselho Deliberativo, que se associem, os que não são associados, que o requisito para disputar as eleições para o Conselho é que seja sócio do Barretos Esporte Clube, que se associe, que compareça no dia 23 para disputar as eleições. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem presente, melhor será o Conselho. Ocupando atualmente o cargo de presidente, Juninho Leite se prontificou a permanecer à frente do Barretos e já faz alguns planos para o início dos trabalhos. Então, se for esse trabalho com as categorias de base, e lógico, quando começar o pravaler, o campeonato, você trazer os reforços para você não ficar dependente apenas da meninada, você não poder jogar toda a responsabilidade nessa meninada, e não devemos fazer isso, até mesmo para não queimarmos as pratas da casa, aí montar aquele time pé no chão, realmente, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho junto com a minha diretoria, dessa vez uma diretoria formada conosco, convidar todos os ex-presidentes, todos os futuros que queiram vir ser presidentes do Barretos para compor essa diretoria e fazermos um grande trabalho. Sobre a possibilidade do empresário Milton Aparecido da Silva em também assumir o Barretos em 2014, Juninho Leite rechaçou qualquer tipo de disputa e acenou em realizar um trabalho conjunto, fazendo um chamado, o qual ele mesmo definiu como uma convocação. Eu acho que o Milton realmente não deve disputar a eleição, o Milton tem que estar vindo aqui, tem que ser o nosso guru, o nosso presidente de honra, tem que estar sempre aqui participando, e junto conosco, mas junto mesmo, do nosso lado aqui. Isso é um convite? Não, isso é uma convocação, que convite? O Milton tem que estar aqui, essa conversa dele de ir para o Olímpio, isso é coisa de dois, nem leva em conta, isso aí é a intriga da oposição lá de Olímpia. Sobre a situação econômica do Barretos, foi apresentado pelo presidente do Conselho um balancete referente até o final de abril deste ano, mês em que o time deixou de atuar profissionalmente, e apontou este balancete uma receita de R$ 231.941,25, e uma despesa de R$ 450.317,49, totalizando um déficit de R$ 168.376,49, mas que segundo a estimativa do próprio presidente, o Neil Leite, deverá, até o final do ano, cair para cerca de R$ 70 mil, quantia considerável alta para quem tem que montar uma equipe competitiva para deixar a última divisão do futebol paulista.